Hoje sábado de baile, a favela entristeceu Saudade de Malque, meu brother, que hoje tá com Deus Ele abalou o nosso sistema, os irmãos todos choram Com a partida de um my brother, que a jornada terminou Alô Malque, fique com Deus, o justo juiz dos céus É a humilde homenagem, do cego que é fiel Peço licença pra entrar na sua mente, aumento o som E a batida é envolvente, valeu Jesus pela forçada da discípula Eu subi nos palcos e eu mesmo compro minhas rimas Fatos verídicos, papel e caneta, faz o acontecido e tá feito uma letra Contagiando, fazendo a realidade do mundo louco que só tamo de passagem Sinceridade sempre expressando nas letras, Deus deu o dom E agora se tive medo, já tô cansado de tanto sofrimento Que nessa vida quem pode mais chorar menos Muitas promessas e nada de cumprir as consequências Além disso, vocês vão ouvir gente passando fome Vivendo na miséria, a desculpa deles É que faltou verba no hospital Eu nem sei se eu volto vivo Uma demora pra ser atendido Uma filha imensa, correndo lotado Falta de costume, o povo é prejudicado Ore por nós, pastor, não se esqueça da gente Pra aquele jovem na cama doente Que se envolveu na troca de bala perdida Tomou de assalto e tá perdendo a vida Na UTI, a sua mãe na espera Imagine, pastor, o sofrimento dela Quando o doutor chegou com aquela mensagem Se sente, mãe, que o assunto é grave Ele não mexe, não fala mais nada Tava morrendo com o projeto de uma bala Duas paradas que seu filho teve E na terceira não deu pra trazer ele Desculpe, mãe, sei que não mereceu É muito triste Mas o seu filho morreu Com a choradeira Na sala de visita Ela gritando Vou fazer justiça Pois é daí Que eu vou dizer agora Que nesse mundo Revolta gera revolta Ideia quente A tona de mil grau é o MC Cego Com mais um fato real E pros funkeiros Que é sangue do meu sangue Que deu uma força pra eu voltar pro funk Muito obrigado Mas quero que não se esqueça Vou cantar funk Mas vou continuar na igreja Quando eu morrer Eu quero ir pro céu E não pro inferno Ter riva e cruel Pois nesse mundo Ninguém tem amigo Lembre que Judas Traiu Jesus Cristo Que morreu na cruz Por mim e por você Algo de bom Tu tem que oferecer Valeu funkeiros Dos bondes de elite Por me dar o conceito De MC de Recife Pedi licença De treinar sua mente Isso é por nós E quem será contra a gente Valeu neném E toda a equipe do Cog Valeu magos Sacude no Recife A mulher que daquele jeito Vem que vem de jeitozinho A concorrência Não gosta Mas admitir Quem melhor É aqui O seu Sucesso